Tem algum jornalista, por exemplo, que você trabalhou, que você não trabalha nunca mais, que você odeia ele? Cara, eu sou diferente de você, eu acredito em Deus, né? Eu sou espírita, né? Eu sou um cara que acredita em várias coisas do espiritismo. Então, eu consigo não odiar ninguém, nem ela. Se você tem uma ideia, eu odeio. Eu até, para falar a verdade, tenho pena. Mas tem estilos que acho que não batem, né? Que não tem a ver. E eu já experimentei até, já foi tentado essa mistura, assim, né? E acabou não dando certo. O Mauro César, por exemplo, eu já trabalhei com ele. E foi muito louco, cara. Porque, assim, a gente nem... Eu tenho respeito por ele, viu? Aliás, eu tenho mais respeito pelo Mauro César do que por pessoas que estavam ali do meu lado no sofá do Bate-Bola. E o Mauro César não foi traída comigo. A gente não se gostava, a gente não concorda com o jeito de falar de futebol um do outro. Mas ali, tete a tete. Mas antes da gente ter ali algumas desavenças, inclusive no ar, a gente até tinha uma relação ok. Teve um dia até que eu voltei de férias. E nas férias, a gente... Todo mundo ficava zoando, todo mundo ali, né? E até o Mauro ficava brincando comigo, falando que eu tava não sei aonde nas férias e tal, não sei o quê. E brincando, e brincando daquele jeito dele, né? Sem mostrar o dente, mas tentando ser um pouco mais, menos, assim, canziza, né? E o pessoal brincando, brincando, brincando. Eu volto de férias e aí eu falo o seguinte, falo assim, olha, tava com muita saudade, não sei o quê, pá, pá, pá. Inclusive gostaria de oportunizar o primeiro beijo de língua entre comentaristas. E virei pro Mauro. Você imagina isso? Você imagina isso? E virei pro Mauro. Aí ele falou, não, beijo o Edu. Falei, não, eu tenho bom gosto, vou beijar você e tal, não sei o quê. E ele levou numa brincadeira. Beleza, acabou o programa, acabou, beleza e tal. Dia seguinte, programa. Era diário, era o mesmo elenco. Aí ele chega bem na hora que vai começar o bate-bola. Já tá tocando a musiquinha. Ele chega, fala, ei, Maurão, chegou cedo, não sei o quê. Daí ele falou, não fala comigo. Se você fizer qualquer brincadeira de novo comigo, eu vou sair na mão com você, que não sei o quê. Ele começou, ele acabou de me xingar, o Bruno Vicari e a Marcela Rafael. Esse é mais um bate-bola chegando pra você e não sei o quê. Eu falei, cara, o cara tava brincando num programa de ontem. Mas aí eu acho que eles leem as mensagens, né? E aí vão ficando bravos, vão ficando bravos. E aconteceu. Então eu acho que eu e o Mauro a gente não combina muito. Que é bom pra você, né? É do gosto de cada um.